Salve rapaziada, Boab aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse reacionalizei do Rimas da Semana, do Rimas Compilation HD Mas antes de começar esse aqui eu peço encaradamente o seu like e a sua inscrição, porque todos os dias eu trago 3 vídeos pra vocês e hoje não é diferente Bem, já estamos na terça-feira, eu esperava que os vídeos do Nacional já estivessem liberados Tô trocando ideia com o menino CDB, pra ele não liberou também, pra mim ainda não Né, vamos esperar né, tomara que hoje eu já consiga trazer os vídeos Se hoje eu puder trazer os do Nacional eu já vou ficar bem feliz, porque eu realmente já desanimei de trazer Mas eu ainda vou trazer porque eu sei que vocês querem, porque eu quero fazer algumas análises, alguns comentários Fico muito chateado que eu não tive oportunidade ainda de, por exemplo, reagir à final e parabenizar no vídeo o Yongi e o Big Mike Queria muito poder trazer essa final, mas não tá liberado ainda Talvez nesse momento que vocês estejam vendo esse vídeo já esteja liberado, realmente não sei E vale dizer também que o vídeo entre o CH e o Yongi já está feito há uma semana, assim que estiver liberado O vídeo vai ser postado e ainda vou gravar os outros dois do dia, então talvez hoje tenha 4 vídeos Ou amanhã tenha 4 vídeos, não sei Mas deixa o like e se inscreve Acompanha o Ana Rosa, já saiu todos os vídeos, esse sábado tem edição de trio, última edição do ano Só trio cabuloso, vai ser foda Bora que bora que bora Inclusive os dois finalistas do Nacional estão presentes, hein O Yongi e o Big Mike estão nessa edição de trio e o Japa também Eu ia falar aqui mais um representante nacional, mas é isso Então a edição do Ana Rosa, pegar fogo, hein Bora Duprei, rimou muito e Ana Rosa pegou fogo Ana Rosa, caralho 3, 2, 1 O Prê foi para um lado esperto, mano Eu não sou qualquer pessoa, eu sou MC da rima boa Eu não vou te julgar pela cor ou seu cabelo Sabe por quê? E você tava lá na frente, você se olhou atrás, tava na casa de espelho Ele fala de mim, mas como que eu vou te entender o que é ditadura? Se eu estudei e eu tô fazendo rap Mas eu nasci branco e nasci a mano, a cultura Esse seu flow cansado, mano, sabe que a gente contorna Ainda bem que você não julga a minha pele e meu cabelo Senão eu ia conhecer meu isqueiro e da pior forma Apoio muito forte Você não entendeu a postura Você sabe que eu tô no microfone Tem meu as perna, volta pra quebra Que você bateu de frente com o sujeito homem Que veio mandar rima lá de cidadão comum Olha pra sua quebrada em todos os MC Essa cima aí de preto eu já ouvi de qualquer um Idiota, eu dou uma rima criativa Eu achei que ele ia da vida Mas o teu preto gosta de imitar o Amiri Tirou na parte que ele se chapa, desativa Eu imito o Amiri porque ele é preto como eu Mas você sabe que você já se fudeu Você nunca é isto, tô de um pretinho foda como eu Eu sei que isso não acabou, pode pá Vou te explicar porque eu só quero paz Vai tomar um pau e eu vou copiar o Amiri Ninguém mata igual a Nelly porque eu sou negrão demais Essa foi foda O seu ataque que levou pro terceiro foi pessoal Por isso que eu não acho que você rima tão bem Enquanto o THM você vai tomar um pau Porque essa condução eu percebi e não foi além Por isso que você só deu caô De frente comigo você tentou encerrar melô O dia que eu sair da roda e não chorar pela minha derrota Eu entender que essa chama apagou Esse hype no Tik Tok hein Todo mundo é errôneo É por isso que a multidão é um monstro Cerrou seu coração É pegar o vídeo peraí É pegar o vídeo peraí A amizade nunca vai desistir A amizade é só a mãe que tá com você desde que você nasceu Nicole é monstro hein mano E a amizade é só que é melhor eu não confiar em ninguém Esse é o que ela fala É melhor eu não confiar em ninguém Sabe por que eu vou além? Porque você não é confiável E a amizade é só que eu não tenho dó Meu amigo é Jesus Cristo E a minha dupla Você quer falar isso? Fala isso Isso não Sabe que eu vou te batendo Bato rima sem caô Quando eu tava sozinha Tava sofrendo Até Jesus Cristo me abonçou Tava sofrendo Tá ligado E o que eu vou te batendo Por isso que agora Você já saiu do ventre Isso que você não entende Nasce sozinha E morra assim Tente que você entende Faça o que fizer da sua vida Eu não tô nem aí Mas eu vou te ir Encher de bala Até Jesus te abandonou Perdoa pai Ela não sabe o que fala Cara Essa rainha é foda Eu não queria ser Deus Conta Maria Satisfação Que a minha mãe É branca O que eu sou Quando eu sou Eu fui O barretão Desgraçado Olha esse flow Tá de fazer um som Com esse cara Uma de massa Satisfação E máximo Respeito Máximo Respeito Nessa Engenharização O que eu sou O que eu sou Sempre vem do meu coração Mas eu sei de tudo O que você falou Hoje em dia Você trombou a Maria Nós dois somos uma profecia Quem faz parte De um plano maior Eu sei Por isso mesmo Agradeço Que eu me tornei Só que Viemos da festa E eu falei Que nós dois Nascemos Pra ser rainha E rei O que eu sou Essa batalha Tenho duas varia na minha casa Então me escuta Faz uma draca na garupa Uma hora e a outra luta Essa batalha foi foda Filha da puta Não devolveu meu óculos Deu ouvido engraçado Moleque desgraçado Devolve meu óculos Vou te matar Eu também não posso Fazer minha postura Eles fazem o grito Inspirado em basquear Eu nasci muito novo Mas já sei que tá a cultura Ai, 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 ai MC 2022 Simão com meme Não usam cromossomo Na verdade Seu parceiro é o Charizard Você é o de Grip Up Quando rima me dá sono Muito foda Pode pegar tua Pokédex Senhor Marcos Não vai sair dormindo Da tua frente Ele tá falando Até do meme Você já treme Porque você é fera Eu vou pra outra atmosfera Perguntar se no céu tem pão Pois já passou fome na terra É radiantes contra as tilapias mutantes Esse daqui é corintiana Poesia Se é corintias Me chame de Sócrates Que eu faço gols e filosofias Esse tilapia sai da frente No improvisado Eles vai virar vaiacu Leva tanta porcada Que sai inchado É minha virada louco, né? De Nike no pé Mas não é só fé Matando os esses MC Deixa esse bicho comigo Sabe qual é? Deixa que eu respire Volta em bato Tipo Red Bull Hoje não tem atalto Me tornei um baiacu Toma cuidado Que eu sou perigoso No momento que eu estiver inflado É aí que eu fico venenoso Avaí 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 Que eu venço a guerra Fiquei logo atrás Do meu parceiro O tiro verde Onde tu não espera Entendeu aqui como funciona Vai se fuder Eu tomei a frente A imidão vai fazer o quê? eu não vi da onde veio o tiro, eu achei que eu veria pelo visto é 50% de coragem, porque a metade virou covardia essa vai foda também Ana Rosa é Pikachu, o máximo respeito vai tomando batalha do caralho eu te ajudo no seu pico, eu sou Sharkboy, você é logo Sharkboy, e você entende, sabe que é improvisado o seu resultado, o seu fracassado, o Sharkboy ensinou o sonho acordado e no final de toda essa batida, eu entendi que a casa não cai como se fosse um ateu que é órfano, os dois sentidos eu perdi a fé no pai se é verdadeiro, tem que ter fé em você primeiro, pra poder botar fé no seu parceiro vai quando os cara que no final da vida se aconchega, a minha fé na vida pode ter fé em que uma hora a morte chega, não pode entender por isso que só era champanhe, seu tubarão, tem que matar seu irmão contra o culo da mãe se eu sou o Sharkboy, sabe que eu chego só pra te matar mas de nenhuma lavagão eu preciso de um beijo para ela acordar você não entendeu, até porque sabe que você já toma bica independente de você, seu tubarão, você é peixe e virou isca irmão, se a mina tá dormindo, você beija ela e se chama Arcec então você vai ter que viver o mesmo que se fosse um peito isso que eu vou te falando perante esse é rapê então não vai ter que estar nesse encontro infantil que na sua infância contaram pra você eu sou em posto na sociedade, você tem que entender infelizmente o menor tá errado, mas ele ainda já entra pra aprender faz um bagulho que eu posso brincar no parceiro que o verso é mais verdadeiro eu me garanto o conceito da rua, quero ver se você garante no terceiro então se você entende o conceito da rua, então você nunca foi capaz se ele é novo demais, daqui a pouco pode ser, tarde demais então é o Sharkboy, sonho, sonho, sonho o moço no meu quarto, eu sou poeta, ele grita, acompanhe, acompanhe, acompanhe foda Os dois molharam muito aí. Mas na realidade os dois viviam junto no meio da barraqueira. Noite eu entendi que não adianta nada. Não tinha canção infantil. Minha canção infantil era a briga deles dois de madrugada. Eu sou filho de uma solteira. Diz irmão, cada um tinha um pai. Cê não entendeu que cê freguês? Fiquei na visão deles. Minha mãe é puta, mas ela fez um papel que nenhum dos três. Chegou e representou. Tinha mano lá e ele se ajudou. Pelas que gritaram para, só que não adiantou. E se eu não parar eu vou até o céu. Sou virar representando, obrigado, é só meu papel. Eu sei que é sua obrigação fazer, mas não é obrigação que eu não posso reconhecer. Eu sei que é isso. Eu sei que é isso. Isso é isso. E sem vontade de camarada, eu vou te ensinar, aprendi mais na rua do que na escola, eduque em MC do meu pré-escolar. E aí, e aí, e aí, sou mano beija, nem sou louco de cerveja, essa vitória entregou de bandeja, por isso mesmo que no meu supletivo você não passa nem cursando ueja. Mas você realizou meu sonho, deixa eu te dizer, você realizou meu sonho que eu não aprendi na escola nacional, eu aprendi com você. Pô, ele jogou uma narrativa, elogiando. Eu só vi a SP, eu só vi a SP, e sem maldade eu vou dizer, mas antes pra eu representar a SP, batir no MC de A até o Z. Muito foda. Ele falou o contrário pela mesa do bebê, ele pegou. Eu tô tirando o bebê, eu tô tirando o bebê, eu tô tirando. É, eu tô tirando o bebê, eu tô tirando. Você não entendeu, agora que eu sou carreiria, periferia, até porque sou adaptado a curta seis horas. Sua rima não fez sentido, meu mano, seu verso aqui foi feio. Sabe qual é a alarme, a gringa da favela, meu mano, é o tiroteio. E que abriu muito bom, mano. Foi da hora. Rimei bem, eu tanquei, velho. Foi boa essa rima, mano. Muita pouca gente pegou. Ele respondeu o que o Ezê falou. Foi foda, mas eu não falei de cassino. A rima é muito foda, mas não foi o que eu falei, tá ligado? Ele respondeu da outra. Por isso que batalha de dupla é foda, tá ligado? Porque, tipo assim, você para pra pensar, eu falei do Predador um dia poder virar presa, né? Eu falei que a cadeia pode se inverter e quem achou que era o Predador fodão, no final das contas quando a cadeia se inverter vai passar vergonha alheia. E se eu tô numa batalha, eu já venci esse lance de cadeia alimentar porque eu venci o darwinismo por estar em uma batalha de rima. Deve entender que a batalha de rima me salvou. Se eu cheguei até lá é porque eu já venci o darwinismo social. Foi o que eu quis dizer. Só que eu não falei nada de cassino. O lance de cassino era o assunto interior entre eu e o Dormax. Que ele falou que eu falhou o cassino de Punta Cana e eu falei que ele falhou do Japão. Só que olha como é uma merda a batalha de dupla. Tipo assim, o Guri tá certo. Ele respondeu o que eu falei na outra volta. Só que isso que é uma merda. Tipo, eu já tinha falado outro assunto, ele trouxe de volta. Aí parece que eu tomei no cu. Mas na verdade não é, porque eu não tinha mais resposta, tá ligado? Eu não podia mais falar nada. Por isso que eu não gosto de batalha de dupla. Porque fica essa coisa assim, sabe? A individual não. A individual não tem fuga, tá ligado? Se eu puxasse esse assunto com o Guri na individual, ele não poderia puxar o bagulho do cassino. Ele teria que responder o que eu falei do darwinismo. Porque seria a última. Mas como é dupla, permite essa escolha, tá ligado? Por isso que eu odeio batalha de dupla, cara. Mas foi muito boa essa punch do Guri. Assim, vale dizer, né? Que eu tava de dupla com o Z. O próprio Z ali, tipo... Tá fora de forma em batalha, né? Ele tá muito tempo parado. Então foi complicado, né, mano? O Snormax é muito bom e o Guri tá entre os melhores. Tancar ali. Não foi simples, mano. Mas foi legal. Gostei de batalhar. Ali, mas é que eu realmente odeio batalha de dupla, mano. Trio, eu gosto mais que dupla. Porque o trio ainda tem aqueles formatos bem diferentes, né? Agora, dupla, cara. Eu detesto, mano. Eu detesto batalha de dupla, mano. Não gosto nem um pouco, mano. Eu tenho 100 folhinhas de batalha. Eu devo ter umas... No máximo, misturando umas 8 folhinhas de dupla. No máximo. Eu realmente odeio. Eu evito sempre que eu posso batalha de dupla. Eu só vou quando realmente, sei lá. É pra brincar ali, dar uma tumultuada. Ou quando é algum convite pra um evento mais pá. Aí eu falo, ah, vambora. Mas se eu puder escolher entre uma de dupla individual. Sem dúvidas, individual. Mas muito boa, mano. Gratidão, Total Rimas Completion. Por colocar o Ana Rosa não só em grande parte do vídeo. Mas também no título, né? Eu falo isso porque, gente, eu organizo o Ana Rosa. Não é porque eu sou organizador. Mas de verdade, mano. Pra mim, o Ana Rosa é top 3 de São Paulo, mano. Pra mim, as 3 melhores batalhas de São Paulo é Aldeia Norte e Ana Rosa, mano. Eu não tô nem falando isso pra puxar saco não, mano. Tá pro reto mesmo. Pra mim é isso, mano. Eu vendo como MC, a minha percepção são as 3 melhores que a gente tem em São Paulo. Então, mano. Pra mim, a Ana Rosa tá no nível muito foda, mano. Tá no nível muito foda. E vai ter edição de trio esse sábado agora. Já foi anunciado aí os trios. Japa, Liu V e Snormax. Eu, Billy e Shade. Big Mike, Dupre e Basque. Ju Altão, Spratz e MK. Hoje sai mais um trio. E aí vai saindo um trio por dia aí até sexta-feira e no sábado rola a edição. Então, fiquem de olho que vai ser uma edição muito foda. De verdade mesmo. Promete muito. Falando sobre o compilation. Tem rimas muito boas, né? Essa do isqueiro com o Liu V já passou o time do bagulho. Mas, mano. Muito foda. O Dupre jogou muito. Aí a gente tem muitas do Ana Rosa aqui. Eu não vou nem falar muito especificamente de todas. Mas, tenha uma atenção nos vídeos originais que vocês vão gostar. Aí tem um específico que é Dupre vs Nicole. Por isso que eu falo. O TikTok é um bagulho doido, né, família? Eu nunca tinha usado. Eu tenho um TikTok pessoal meu que eu postei o primeiro vídeo meu ontem. Eu nunca tinha usado o TikTok. E tem o TikTok do Ana Rosa que a gente também não usava. A gente tinha postado um vídeo entre o Guri e o Japa há um mês atrás. E o bagulho tava com dois mil views. Aí 24 horas... Agora já não é mais 24, né? Vai. 48 horas atrás eu falei... Pô, eu vou postar essa rima do Dupre do Perdoa Pai. Ela não sabe o que fala contra a Nicole. Postei. E o bagulho no momento que eu estou gravando agora... Tá com 668 mil views no TikTok. Que caralho é isso? Rede social demoníaca esse TikTok. No momento que vocês estão vendo aí já deve tá com muito mais. E tipo assim... No momento que eu tô gravando aqui há 12 horas atrás tava com 200 mil. É um bagulho absurdo mano. E o vídeo anterior que a gente tinha postado que tinha 2 mil tá com 20 mil. Então mano essa rede social é absurda. Recomendo a todos o TikTok. E agora eu tô movimentando bem. Vou começar a movimentar bem o TikTok do Ana Rosa. Os shorts do Ana Rosa. O meu TikTok pessoal. E os shorts do meu canal. Inclusive postei um vídeo lá no meu TikTok e no meu shorts. Dei uma atenção no mesmo vídeo. É uma rima que eu mandei falando sobre gorilas. Vejam que foi uma rima engraçada mano. É... Então... Tá ligado? TikTok é o grau. Deixa eu ver o que mais tem aqui de interessante. Barreta e Maria mandando muito no flow. Batalha de Tune. Muito legal. Hum... Deixa eu ver o que mais. Do Ana Rosa eu já falei que eu não vou dizer gente. Quem quiser veja os vídeos lá porque... O bagulho tá da hora. É isso mano. A grande parte foi do Ana Rosa. Dei uma atenção lá no canal. De verdade mesmo. Eu quero muito que o Ana Rosa cresça cada vez mais. Eu fico muito feliz com isso mano. Que foi a batalha que eu comecei a rimar. Tá ligado? Hoje eu sou organizador. Eu rimo lá de vez e nunca. Tipo edição de trio. Edição de dupla. Mas semanalmente eu não rimo. Né? Porque hoje eu sou organizador. Mas eu fico muito feliz em ver onde o Ana Rosa tá chegando. Né? Eu ainda... O cara até comentou pra mim ontem. Pô boyb. Não fica falando toda hora. A Ana Rosa apareceu mais uma vez. A batalha já é foda assim. Não precisa ficar falando mais. E eu concordo mano. É porque eu realmente não me toquei ainda o quão foda o Ana Rosa tá. E isso é trabalho gente. É dedicação. Quem me conhece aqui. Quem vê meus vídeos sabe o quanto eu me dedico pra isso aqui. Eu posso falar o quanto eu me dedico aqui. Ao mesmo tanto que eu me dedico pra todo o resto que eu faço da minha vida. Incluindo organizar a batalha do Ana Rosa. Então mano. Quem quiser dar uma força. Se inscreve lá mano. Tamo com 9 mil inscritos. No começo do ano a gente não tava nem com mil. Tá ligado? O canal não era nem monetizado. Querer chegar nos 10 mil até o fim do ano. Será que dá mano? Falta 17 dias aí mano. Será que não chega a 10 mil? Acho que chega mano. Seria muito legal essa marca aí. Né? Então. Dá uma moral pra nós. E vamos que vamos família. Edição de Dupla foi muito legal. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Bruno da Web. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.